Como está a produtividade da sua equipe? As atividades estão sendo entregues no prazo? A equipe está engajada com os resultados? Tarefas urgentes continuam surgindo, fazendo com que outras sejam deixadas para trás? Você e seu time não deveriam se sentir assim. Com o Soft Expert Kanban, você consegue planejar, priorizar e monitorar as atividades da sua equipe. Você pode montar uma visão para agrupadores, separando as atividades por responsável, tipo de atividade, prioridade, prazo, sprint, ou de acordo com a sequência das atividades do backlog. Utilizando o recurso de Arrastar e Soltar, a ferramenta permite alterar as atividades no próprio gráfico de Gantt, modificando sua data de início e fim de forma simples e rápida. Movimente atividades para outras equipes ou até mesmo para outros workspaces. Colabore do começo ao fim, adicionando comentários, anexos, prazo de execução, e muito mais diretamente nos cards. Assuma finalmente o controle sobre as atividades e engaje seu time no cumprimento dos prazos com o Soft Expert Kanban. Para obter mais informações, visite o nosso site em www.softexpert.com ou entre em contato conosco pelo e-mail